Mesmo se você tiver 60 anos, aplique nas rugas e linhas de expressão. Isso fará com que seu rosto pareça 20 anos mais jovem. Você só precisa aplicá-lo uma vez. Deixará seu rosto impecável, sem rugas ou linhas de expressão. Estou usando esta receita. E minha pele tem sido incrível. Elimina rugas e linhas de expressão. Essa receita é pouco conhecida e realmente vale ouro para a nossa pele. É feito com ingredientes naturais que todos temos em casa. Para começar nossa receita, coloque um pouco de água em uma panela. Depois uma colher de sopa de amido de milho. E vamos mexer muito bem para dissolver todo o amido. Enquanto isso, diga-me de que cidade você está me vendo? Gosto de saber até onde vão meus vídeos. Diga-me, quando você terminar aqui. Vou te mandar um super beijo e um forte abraço. O amido de milho é rico em vitamina A, que contribui para a renovação celular, ajudando a renovar a aparência da pele. Agora vamos aquecer até obter uma mistura cremosa e homogênea. Quando a mistura estiver nessa consistência, vamos adicionar uma colher de café e mexer muito bem. Desta forma, misturaremos bem todos estes ingredientes. A combinação de café e amido de milho é incrível para a nossa pele, sendo uma excelente alternativa para tratar rugas. Ao compartilhar este vídeo, você ajuda a nossa página a crescer. E não custa nada. Isso me ajuda a produzir mais vídeos de conselhos para você. Esta receita é muito utilizada por mulheres asiáticas e japonesas. Não é por acaso que esta receita é realmente incrível para a nossa pele. Agora, vamos transferir esta receita para um recipiente. Vamos adicionar também uma colher de sopa de óleo de coco, mas também pode ser azeite. Mexa muito bem estes ingredientes. Enquanto estou mexendo aqui, aproveite para me contar se você tem alguma ruga ou linha. Expressão Como usar esta dica hoje? Lave bem o rosto com água fria e aplique no rosto. Deixe agir por 30 minutos. Em seguida, lave com bastante água e aplique um creme hidratante que você tenha em casa. Você pode guardar esta mistura na geladeira e usar esta receita todas as manhãs. Isso deixará seu rosto limpo e hidratado, sem rugas. Em conclusão, esta receita caseira, rica em ingredientes naturais como amido de milho, café e óleo de coco, oferece uma alternativa acessível e eficaz para tratar rugas e linhas de expressão. Ao seguir as etapas indicadas e aplicar regularmente, você pode potencialmente melhorar a aparência da sua pele, deixando-a mais hidratada e rejuvenescida. Lembre-se de compartilhar suas experiências e interagir, pois isso enriquece a comunidade. Experimente e descubra os benefícios dessa dica simples para a sua rotina de cuidados com a pele. Faça isso em casa. Tenho certeza que você vai adorar. Essa foi a sugestão de hoje. Não se esqueça de me dar sua avaliação e me dizer de onde você está assistindo. Espero que você tenha gostado. Te desafio a enviar esse vídeo para pelo menos cinco amigos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Aguardo vocês no nosso vídeo de amanhã. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.